Música 31 de julho, assuntos do governo, agenda do presidente, 10 horas, cerimônia de assinatura do contrato de concessão da ferrovia Norte-Sul, Anápolis, Goiás, mas eu acho que vários e várias de vocês estavam lá. O governo federal comemora os resultados obtidos com as desestatizações, desinvestimentos e concessões na área de infraestrutura que já somam 19 bilhões de dólares até julho de 2019. O presidente participou com o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas e outros ministros da solenidade de concessão dos tramos Central e Sul da Ferrovia Norte-Sul, que representará um investimento da ordem de 3 bilhões de reais nos próximos 18 meses. Para terminar o que falta, para a ligação dos portos de Itaqui, no Maranhão, a Santos, São Paulo, uma grande espinha dorsal ferroviária. Essa concessão faz parte de uma estratégia ferroviária sólida do Ministério da Infraestrutura que vai transformar o setor de transportes brasileiro. Essas medidas vão proporcionar maior competitividade e minimizar custos de transporte para o escoamento da produção agrícola do país. O ministro Tarcísio resumiu o pensamento reinante no governo, abre aspas, não adianta torcer contra, o Brasil vai crescer porque está vocacionado a ser grande. Fecha aspas. As 14 horas, Wilbur Ross Jr., secretário de comércio dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro recebeu na tarde de hoje, em audiência, o secretário de comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross. A visita do secretário Ross ao Brasil dá seguimento às duas reuniões entre nosso presidente e o presidente Donald Trump, em Washington, em março e em Osaka, no mês passado. O tema principal da audiência foi o fortalecimento da parceria econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro e o secretário Ross avaliaram iniciativas em curso para aumentar os fluxos de comércio e de investimento entre os dois países. Trataram sobre o lançamento de conversas exploratórias sobre um acordo comercial. O lado brasileiro salientou as oportunidades para investimentos americanos nos setores da energia e da infraestrutura no Brasil. O secretário Ross referiu-se positivamente à agenda de reformas econômicas do governo Bolsonaro e reiterou o pleno apoio dos Estados Unidos ao ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O presidente Bolsonaro e o secretário Ross concordaram em que é sem precedentes a sintonia entre os dois países. Concordaram também em que as relações bilaterais contém importante potencial a ser explorado para benefício dos povos brasileiro e americano. Reafirmaram o compromisso dos dois governos em seguir trabalhando para aproximar cada vez mais o Brasil e os Estados Unidos, visando sempre a prosperidade e o bem-estar de suas sociedades, bem como a cooperação em relação a temas globais. Às 15h30, o senhor Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles trataram de temas atuais do país, mas principalmente o ministro Fux fez um convite pessoal ao senhor presidente para o lançamento do seu livro no próximo dia 12 de agosto. O ministro também esteve no gabinete de segurança institucional para estender esse convite aos generais Heleno e Vilas Boas. Às 17h, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, e o senhor José Renato das Chagas, prefeito municipal de Portão, Rio Grande do Sul, e alunos da escola municipal de Visconde de Mauá. Foram visitas de cortesia. Vamos tratar agora do tema Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anunciará amanhã, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o seu novo programa, Médicos pelo Brasil. O programa prevê a priorização da prestação de serviços médicos na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde SUS, principalmente em municípios pequenos e remotos do Brasil, locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade, além de aprimorar o modelo de atendimento médico federal. O programa objetivo também é desenvolver e intensificar a formação de profissionais médicos especialistas em medicina de família e comunidade. Os médicos serão escolhidos por um processo seletivo que define, por mérito, quem são os candidatos aprovados e melhor qualificados, com possibilidade de contratação via CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A situação dos médicos cubanos está sendo analisada pelo Ministério, buscando alternativas para o seu exercício profissional. O ministro Mandetta reitera que, abre aspas, o programa Médico pelo Brasil é praticamente todo voltado para que a gente chama de Brasil profundo, que são as cidades mais vulneráveis e que são as cidades que menos têm o apelo das campanhas, fecha aspas. Outra iniciativa importante do Ministério da Saúde é no campo da pesquisa em doenças transmissíveis e negligenciadas, 10 milhões exclusivamente para pesquisas sobre malária e 16 milhões para estudos destinados à tuberculose no âmbito do BRICS, Bloco Econômico de Brasil, Rússia, China e África do Sul. Esse é o maior investimento já feito nesta temática em menos de um ano. Coloco-me agora à disposição para eventuais perguntas. Boa tarde, porta-voz, Carla Rússia do Valor Econômico, tudo bem? Tudo bom, Carla. Eu queria saber se tem algum comentário em relação à decisão de um juiz na Bahia, da primeira vara, Cível, que intimou o presidente e seu filho a explicar a possível indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Teria aí cinco dias, enfim, para explicar resultados de uma ação popular para apurar se houve crime de nepotismo ou não. Obrigada. O presidente não recebeu ainda a referida intimação, Carla. Porta Vaz, hoje mais cedo em Anápolis... Poxa o nome, por favor. Desculpa, Larissa Rodrigues do Metrópolis. Eu estou cobrindo a folga do pessoal que fica aqui normalmente. O presidente falou mais cedo em Anápolis que hoje divulgaria novos dados sobre a questão do desmatamento. Depois aqui, mais cedo, meio que deu a entender que podia ser hoje, não podia. A gente ainda está muito em dúvida o que ele quer dizer quando existe suposto desmatamento e verdadeiro desmatamento. Está tendo um novo estudo. O que a gente tem de oficial? Muito obrigado por sua pergunta. Técnicos do INPE estiveram reunidos hoje à tarde com os ministros Marcos Pontes, do MCTIC, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, para tratar dos dados relativos a esse eventual desmatamento. Há pouco acabou a reunião com o ministro Ricardo Salles. Então, posteriormente, e não hoje, salvo o melhor juízo, esses dados serão levados à apreciação do senhor presidente e divulgado a vocês. Então, lastimosamente, nós não poderemos divulgar hoje o que havia sido prometido anteriormente. Mas são dados, até o momento, das informações que nós temos, que vão justificar o posicionamento do senhor presidente, no sentido de que o que é dito por meio de um programa específico, na verdade, não se confirma naquele que efetivamente é utilizado pelo ministério. Mas vamos aguardar as informações mais precisas serão disponibilizadas para vocês. Boa noite. Sou a Ingrid do Correio Brasiliense. Como vai? Tudo bem? Você é nova aqui? Estou iniciando. Está bem. O PSOL, ele foi até a PGR, por conta dos comentários do presidente. Hoje, também, o presidente da UAB colocou uma ação no Supremo, pedindo explicações do presidente a respeito do que ele saberia da morte do pai dele. Eu queria saber se o presidente expressou alguma opinião sobre isso e se o presidente também acha que isso pode afetar a relação dele com o Congresso que volta ao trabalho na semana que vem. Então, sendo bastante pragmático, nós poderíamos tratar da questão da interpelação que pode ser agregada à sua pergunta. Nesse contexto, a interpelação nós sabemos que foi recebida pelo STF no dia de hoje, cabendo àquela corte os trâmites judiciais pertinentes. Sobre esse assunto, o senhor presidente só irá se pronunciar após tomar conhecimento do teor desse documento. Então, quaisquer assuntos referentes a essa demanda jornalística ou não, apenas após o conhecimento da interpelação, o senhor presidente tomará as suas posições e vocalizará a sua percepção. Porta-voz, Basília Rodrigues, Rádio CBN. Ainda em função daqueles questionamentos sobre a Comissão da Verdade e as opiniões do presidente sobre o que se deu durante a ditadura militar, eu gostaria de saber se o governo pretende rever decisões, conclusões adotadas pela Comissão da Verdade. Mas, como dito ontem a você mesmo, o governo não pretende rever atos da Comissão da Verdade, embora o senhor presidente da República não concorde com a maioria deles. Porta-voz, boa noite. Pedro Vilello, da Agência Brasil. Tudo bem. Sobre o programa Mais Médicos, a gente sabe que vai ter aí a... Não é Mais Médicos, né? Mudou o nome. Mas eu queria saber o seguinte... É Médicos do Brasil. Médicos pelo Brasil. É pelo Brasil, melhor falando. O programa anterior, Mais Médicos, ele teve muita dificuldade de preencher as vagas dos locais mais remotos com médicos brasileiros, e mesmo brasileiros formados no exterior, e a saída dos médicos cubanos acabou causando uma lacuna grande no preenchimento dessas vagas. O que esse novo programa traz de diferente, que pode conseguir efetivamente atrair profissionais médicos para as regiões, para os rincões mais distantes e menos favorecidos na cobertura de saúde pública? Pois bem. Amanhã, como dito, o Ministério da Saúde, e nós poderíamos até também colocar, codo a codo, o Ministério da Educação, juntos, eles trabalharam nesse processo para reativar, melhor falando, para aumentar a capacidade de cooptação desses médicos para colocá-los nos pontos mais distantes desses rincões do nosso país. Então, eles estudaram alguns aspectos que vão favorecer a chamada, a seleção desses novos médicos, e nós estamos bastante esperançosos que isso possa suplantar as dificuldades que nós tínhamos no passado. Eu não tenho como te avançar ainda quais são essas características, porque, como eu disse, o Ministro da Saúde, Mandetta, estará aqui amanhã, junto com o nosso presidente, a lançar esse programa. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. O presidente falou hoje sobre a questão com o Paraguai, chegou a falar que o Mário Abdo vai ser reconhecido, deu a entender que o governo brasileiro poderia ceder. Eu queria saber como estão essas discussões, se de fato tem uma disposição do governo brasileiro em ajudar o presidente do Paraguai de alguma forma. E eu também queria saber se o senhor poderia comentar essa decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros para meio ponto percentual. Essa, da taxa de juros, deve ter sido há pouco tempo. Eu não tive a oportunidade de comentar com o senhor presidente, mas já avanço uma percepção colhida por mim no meu dia a dia, de que ele está bastante satisfeito com isso. Ele vem, inclusive, advogando, já de algum tempo, por meio da sua percepção de que isso seria muito interessante para a economia. E o Banco Central, dentro de toda a tecnicalidade que lhe é peculiar, avançou nesse sentido e nós temos uma expectativa muito positiva de que isso possa reverberar em prol da sociedade, em prol da economia. Com relação à questão de Itaipu, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai e o diretor-geral de Itaipu, tem, perdão, o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o diretor-geral de Itaipu, do nosso lado, que é o general Silvio Luna, têm atualizado o presidente acerca dos aspectos da conjuntura Itaipu binacional. Na próxima sexta-feira, será realizada uma reunião entre os representantes das chancelarias de ambos os países para tratar do acordo sobre a potência a ser contratada por Itaipu, do Brasil em Itaipu, no período de 2019 a 2022. O Brasil está aberto à discussão dos termos do acordo, visando o benefício de ambos os países. O presidente Bolsonaro me comentou há pouco a sua intenção de estar aberto a essa discussão, inclusive, em uma eventual denúncia do acordo, de se colocar em posição de dialogar profundamente para que ambos os países, mais especialmente no sentido do Brasil, para o Paraguai, nós tenhamos a possibilidade de ajudar aquele país amigo, sem, contudo, prejudicarmos a nossa sociedade, porque é tão importante essa energia, particularmente para a região sudeste. Só mais uma dúvida em relação à questão do INPE. O senhor falou de um programa específico não se confirmar. Eu não queria adiantar. Existem dois programas, um que trata de expectativas de desmatamento e outro que trata efetivamente de desmatamento. Como isso vai ser divulgado e há aspectos técnicos que são importantes, eu prefiro não comentá-los de momento e aguardar que o INPE, melhor dizendo, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério, o MCTIC, juntos, possam apresentar ao presidente e, a partir daí, isso seja divulgado a vocês. E só um último complemento. O presidente também falou que seria importante, caso tenha uma constatação de desmatamento em uma determinada região, uma equipe do IBAMA deveria ir até lá e constatar. Enfim, existe algo mais concreto em relação a isso? Isso são processos que estão a ser estudados por ambos os ministérios, mas, especialmente, naquele que é de responsabilidade do IBAMA, para que, a partir desses processos, nós tenhamos uma melhoria de gestão e um conhecimento mais aprimorado por parte do governo do que efetivamente ocorre no terreno. Então, são melhorias de processo, e é nesse sentido que o presidente localizou para vocês hoje pela manhã. Porta-voz, uma dúvida sobre o programa de amanhã. Pois não, Basília. Quantas pessoas vocês pretendem contratar por meio desse novo programa para substituir os costos? Olha, eu tenho esse número, mas eu prefiro que o ministro Mandetta avance amanhã. São mais cubanos? É um número superior ao número de cubanos? É um número significativo, mesclado de pessoas do Brasil e de outros países. Os cubanos poderão se candidatar a essas vagas? Os cubanos estão dentro de uma análise específica do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para, depois de validados os seus diplomas, participarem desse processo. Não obstante, este é um comentário que precisará ser referendado pelo ministro Mandetta amanhã. Obrigada. Paz e bem. Obrigada. 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 Obrigada.